Então, cara, o Marcola chegou lá no presídio de federal em 2019, né? Dá pra ver que ele é que manda. Em 2019, um pouco antes da pandemia. É. Ele veio de São Paulo, né? Mudou o governo. Porque a política atrapalha, né, cara? Hoje, um é presidente, o outro é vice, né? Eles hoje estão no mesmo governo. Mas no passado, o PT e o PSDB, Lula e o Geraldo Alckmin, tinham uma disputa política. No cenário nacional, eles disputavam. Então, São Paulo não admitia usar o sistema federal. Porque quando isso acontece, o governo do estado tem que pedir pra União, pro presidente da república, um apoio. É você dizer assim, ó, eu tenho aqui no meu estado, paccionados, que estão causando um problema e eu não consigo resolver. Cuida dele aí pra mim no federal? Então, isso não acontecia. Entendi. Quando houve o impeachment da Dilma, e aí o Temer assumiu, começou esse processo de ir PCC pro presidente federal. O primeiro foi bem antes, mas foi por um caso, acho que foi o Piauí, o Soriano e tal, 2014, por aí. Mas 2019, quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça, ele entra com esse discurso de combater a organização criminosa. E aí ele leva a liderança inteira, inteira, aqui o governo era João Dória, né? Ele leva a liderança inteira do PCC pro presidente federal. E eu tava lá no presídio federal, em Brasília, chegou o Marcola, nitidamente ele tem uma liderança, dá pra ver pelo comportamento dos presos, a forma como os presos se comportam perto dele. Ele anda e se vê no olhar... Isso, é, ele anda sozinho, se ele quiser sozinho, ele tá andando sozinho. Se ele quiser falar contigo, ele olha pra você, balança a cabeça, você vem e fala com ele. Imagina o seguinte, cara, é... Assim, ó, eu tô aqui... A polha aqui não aparece, né? Então tu imagina aqui, ó, na câmera... Não, peraí, corta pra ele. Aqui, ó, tu imagina na câmera, ele fica andando aqui de um lado pro outro, sozinho. Tá. Um monte de presos embaixo aqui, no pátio. Ele tá sozinho. E aí, de repente, vem um por um... Ninguém, por vontade própria, se aproxima dele. É. Tá. Ninguém vai chegar ali e falar, porra aí, Marcola, porra aí, beleza, qual foi o Marco, né? Nunca. Não. E aí, tu vê nitidamente, pô, que ele é o centro. E aí o preso chega e conversa com ele, aí fica andando, conversando e tal, aí sai um, vai pra lá. Sim. Então você vê que ele tem uma postura, ele se impõe, né, dentro dos outros presos. Então, assim, não tenho nenhuma dúvida, né, assim, pelo comportamento que a gente percebe que ele exerce uma liderança. Segundo ponto, ele sentiu demais o fato dele ser o todo poderoso, né, do PCC, e no presídio federal ele tá na mesma vala de qualquer outro preso. Por quê? A comida é mesma. Mas o que que seria a outra alternativa? A outra alternativa, o Marcola, dentro do Estado, ele tinha alguns benefícios. Ah, tinha privilégio, entendi. É. Entendeu? Então... E lá no federal não tem mesmo. Não tem. Não tem. É, isso deve fazer diferença. O que tem é porque ele conseguiu na justiça, porque algum juiz autorizou. Por exemplo? Whey Protein. Bizarro. Sério? É. Que bizarro. Porque ele precisa de mais proteína pra sustentar o corpo dele, se ele tá fraco, tá abatido. O do teu patrocínio, não? Não. Eu te peguei nessa, né, só voltava a ser. É, é. A Glowf, é, é, a Glowf usando o cupom do Cagane, né? Exato. Já que tu que cua, né? Total. Já que tu que cua, mas assim... Marcola com o cupom do Cagane. É. Olha lá. Mas assim... Essa foto aí. Mas quem tá aí em casa, se for usar o cupom da Glowf, é Fala Glowba, né? Já que você deu a oportunidade, né? Com certeza. Já use, né? Já use e Fala Glowba. Essa imagem, é, tá aparecendo pra audiência, não tá? Tá, tá. Essa imagem ali do lado, ali de preto, é o Renato Vaz, que é o diretor do sistema, meu chefe, ele foi diretor da Unidade Brasília também. Ele foi meu convidado, inclusive, né? Um camarada bom, é um dos melhores quadros da carreira. E, e, logo atrás do Marcola ali, com a mão no ombro dele, tá o Porto. Que também é um, um, um grande nome lá na carreira. Esse camarada aí, que tá mais equipado de capacete, é do COT, da Polícia Federal. Pô, super equipado. É. Os de preto são os policiais... Mas precisa de todo esse equipamento tático aí? Negócio no capacete, por exemplo? Cara, você tá vendo o óculos do Marcola ali? Sei, o que que é esse óculos? Aquele óculos, ele não consegue ver nada em volta dele. Ah, é, é, é. Colocar... Blackout total? É, isolado pra que ele não perceba os movimentos e tal. O que que tem aí, cara? Tem dois elementos numa escolta dessa, né? A nossa escolta, por padrão... Ele tá só com a algema na mão ou tá no pé também preso? O pé tá... Ou tem aquela algema de pé também? Cara, é possível. Eu não me recordo. Eu não me recordo. Tá. Mas a imagem não tá completa, eu não vou saber te responder. Tá, não, é tudo bem. Mas nós temos a algema de pé também. Em alguns casos, o preso vai algemado na mão e no pé. Tá. Cara, o Marcola ali, ele tá sozinho, ele tem condições de reação com os agentes ali, com os policiais? Alguém tá comentando que há algemas no pé também. Não sei se o cara tá falando se ele manja ou se ele tá... Ali, ele não tem nenhuma condição de reação, né? Ele não tá enxergando, ele tá totalmente dominado, submisso, né? O impacto dessa escolta, se tiver algum plano de resgate, vai ver nitidamente que é um plano com muita dificuldade. Então, tem toda uma imposição. E, além disso, você tem o poder psicológico na cabeça do próprio Marcola, do próprio preso, né? Então, em relato com o Renato Vaz, lá no podcast, ele contou pra gente que, de fato, o Marcola ficou impressionado. Ele falou, pô, cara, que... Não esperava... Precisa disso tudo? Porra, o negócio aqui tá equipado. Aí o Renato verbalizou com ele, é, você acostuma que aqui a tua vida vai ser assim. Cara... Ele não tinha escolta desse tipo, né? Então, essa imagem, essa imagem mostra a submissão do preso perante o Estado. É uma imagem linda. É uma imagem linda. Eu acho que todo preso brasileiro tinha que ter isso aí. Você vê que ele tá mais abatido, ele tá mais magro, né? Do que quando ele tava no Estado. Ele é um cara alto, né? Ele é grande, né? Forte. Então, ele tem todo, além do poder, ele tem toda uma imposição, envergado. Mas lá no presídio, desde que ele chegou em Brasília, ele vai se encolhendo. Ele tá cada dia mais... Tá defiando, assim. Tu vê que ele tá mais fraco. Entendi. E tem várias reportagens que mostram que ele tá abatido, pensando até, né? Em dar fim à vida. É, querendo... Pedindo, pelo amor de Deus, pra sair de lá. Tem o plano de resgate dele, né? Que você já deve ter acompanhado na imprensa. Então, depois se fala sobre isso, é... Ele... Porque dinheiro não falta pra isso, né? Pois é. Mas, assim... Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. O dia que isso acontecer, muita gente vai morrer, né? Inclusive os policiais. Pra isso acontecer, vai ter um banho de sangue muito grande. É, vai ter. Não tem como. É. Não tem como. É um enfrentamento direto. Se você tiver um resgate de um cara igual o Marcola, sem um tiro e sem nenhuma baixa... É. Tá mal contado. Com certeza. Porque pra ele sair da cela e chegar até ele fugir, seja por helicóptero, seja de qualquer outra forma, você tem ponto já posicionado que tem que reagir, tá? Numa escolta, o ponto mais vulnerável é a escolta. Porque você vai ter ali um número grande de policiais, mas essa escolta, ela tem um início e um fim. Ela tem um destino. Então, por exemplo, o preso vai ser transferido. Ele vai sair da unidade prisional e vai pelo porto. É. Então você sabe. Se ele vai ser transferido, ele vai pro hangar da polícia ou ele vai estar dentro do aeroporto. É nesse caminho que vão explodir carro, vão fazer um monte de coisa. Qual é o grande diamante da escolta? O próprio preso, o objetivo. É. Então o alvo é ele, né? Ele quer morrer? Não. Então assim, o cara tem que resgatar... Sem matar. Sem matar ele, né? E assim, o polícia pode matar ele, não pode? Então, e qual é o segredo pro policial, então? É não desgrudar do cara? É. É ele saber que ele vai morrer. Ah, tá. É ficar claro pro cara. É. Tá. Entendeu? Entendi. Entendi. Então assim, ele tem que ter medo de morrer. Se tiver comprometido e souber que vai ser fácil, não vai acontecer. Então, o que que tá por trás dessa questão do Marcola no presidente federal? Duas coisas. O plano de fuga e o ataque à estrutura do Estado. Plano de fuga, ele quer ser resgatado. Sim. Já tinha um plano pra tirar o Marcola aqui em São Paulo. Quem descobriu isso? Inteligência? O GAECO, a inteligência da polícia penal junto com o GAECO, né? Não pode ser uma coisa falsa que soltaram só pra... Aqui em São Paulo tem um grande nome que até te faço essa sugestão, que é o doutorinho com o GAECO. Sabe quem é, né? Não. Tá. Então, dá uma olhada. Nós já conversamos com ele. É autoridade em relação ao combate ao PCC. Vale muito a pena o papo. A audiência vai adorar, cara. Doutorinho com o GAECO. Então, o doutorinho com o GAECO, junto com a polícia penal, tem uma parceria muito grande. E nessa parceria foi descoberto o plano de resgate do Marcola. O que que tá por trás disso? O Marcola teria pago 200 milhões pelo resgate dele. Desses 200 milhões, 100 milhões já tinham ido pra rua. Os outros 100 na concretização do resgate. Então, cara, como é que você trabalha numa tensão onde tem um cara que pagou 100 milhões pra ser resgatado? É. Quando eu tava lá num plantão, uma coisa era certa, cara. Isso vai acontecer em algum momento. A gente não sabe quando. Quando. Putz. E eu até brinquei, eu brincava falando, cara, eu torço que não aconteça. E se acontecer, que não seja no meu plantão, pô. Porque, pô, eu não quero estar nesse dia, né? Porra, Glau, tu é frouxo? Vai você então, qualquer coisa. Vai lá, então. Vai você lá, porra, né? Porra, é cheio de sicário lá, meu irmão. Os caras vêm pra missão com toda a estrutura, com helicóptero, com tudo. Pra resgatar o cara com explosivo, com drone, jogando bomba, tudo isso. Porra, num padrão de guerra. E você lá, né? Com as tuas limitações da lei brasileira, sozinho, com 5-5-6 pra combater tudo isso. Né? Então, é um outro cenário. É um outro game. Não é, porra, chegar às 6 horas da manhã e prender o cara dormindo. Não é, porra, subir a favela que você tá acostumado. É outro game, meu irmão. É você ser bombardeado e ser explodido. Então, esse plano do Mark Holler, ele estaria na rua já pra ser executado, né? Com esse número, 200 milhões. Mas com helicóptero, com drone, com isso que você falou, desse esquema mesmo? Com tudo, com tudo. Com tudo, com tudo. E aí, foi encontrado uma .50 próximo, em torno de 3 horas da unidade Brasília, numa cidade de Minas Gerais. O que que é? O .50 é uma arma, é... vai derrubar um avião, por exemplo. O quê? É. Antitank, assim. Tá. Um... um... uma arma muito potente. De exército. É, de exército, exatamente. Então, tipo assim, um blindado, a .50 vai fazer um estrago. Então, a... foi encontrada uma .50, foi encontrado o plano, X9, dentro do presídio, passou a informação. Então, é um trabalho de gato e rato. A polícia, a inteligência da polícia penal, que é muito boa, tanto do Estado quanto a nossa, junto com o GAECO, junto com a Polícia Federal, é uma parceria completa pra que isso não aconteça. Fora o fato simbólico do Marcola ser resgatado na capital federal, com toda a estrutura de polícia que tem em Brasília e tal. Cara, imagina o sinal, a mensagem que isso passa, né? Imagina a mensagem que isso passa, exato. Outro plano é o plano pra poder afrontar o Estado, onde tinha um plano pra execução do Sérgio Moro, do juiz Sérgio Moro, porque foi o juiz Sérgio Moro na época que estava à frente, né? E também do Lincoln Graquia, e de outras autoridades, diretores, Renato Vaz, aquele camarada que apareceu ali na imagem. E é isso. Mas isso não é pior pro crime organizado? Pois é, mas aí você vai olhar a história do crime, né, cara? Eles, eles... É, porque você... De tempo em tempo eles... Porque o medo é uma arma também, né? Pros próximos que quiserem combater o crime organizado, né? Exatamente. Então, tipo assim... 2006. Matância, morreu um monte de gente. Depois não veio a paz? É. Eles entendem que... É melhor... Que talvez depois disso vai vir uma paz. Mas quem quer... Quem quer... Quem quer estar nesse cenário? É... O PCC, cara, em 2016, 2017, ele tirou a vida de três policiais penais, federais, da minha carreira. Pra... Pra resgate? Por causa de resgate? Não por causa de resgate, mas por afronta mesmo ao sistema, né? Mata. Então, tipo assim, vai morrer um de vocês. Matou o primeiro, matou o segundo, matou o terceiro. Eles avisaram? É. Ah, tá. Mandaram recado, assim. É, exatamente. Depois disso, ficou pior pra eles. Muito pior. Foi por conta disso que acabou a visita íntima. Ah. Foi por conta disso que acabou a visita social. Então... Ao favor do Estado, é que o Estado foi forte, né? Questão de circunstitucional, acabou que o Estado fez isso, né? Mais uma coisa, cara, e não é aqui puxando, porra, sardinha pra política e tal, mas esse intervalo, Dilma, quando entra o Temer, aconteceu algumas coisas interessantes, né? O governo Temer, por ser um governo tampão, por não ter muita ideologia, né? Não tô dizendo que é honesto, que foi bom, mas, assim, não tem esse negócio de militância. Tu consegue ver um governo do PT tirando visita social? Nunca. Então, não é a ideia deles, né? É a bandeira política, né? Então, assim, tava no período do governo Temer. E depois entrou o governo Bolsonaro, que tem uma militância nesse sentido. Pra tu voltar ao que já foi mudado, é mais difícil. Então, tu imagina hoje o Lula baixando lá numa portaria, mudando a regulamentação da Polícia Penal Federal, liberando visita íntima no Presidente Federal. É. Vai ter que arcar com os resultados. Só falar nesses caras, pelo amor de Deus, tá amarrado, mano. É, vai ter que pagar o preço político, né? É. Vai vir pressão, vai vir tudo isso. Então, é uma situação mais difícil. Então, os caras já perderam muita coisa. E eles já, porra, mataram a polícia, o nível tático. Eles não foram ainda no nível estratégico, no nível político. O dia que eles forem, eu acho que é o fim deles. Porque enquanto você mata o policial, a classe política não tá nem aí. Pior que não. Né? A classe política não tá nem aí. Agora, se você afrontar o poder do Estado, o dia que o PCC virar um partido e que queira tomar o poder, um partido político, por exemplo, aí o Estado vai se mexer. Né? Então, nós vivemos num Estado democrático de direito, né? Tem eleição, tem tudo isso. Tem gente que já não acredita mais nisso, né? Mas vamos dentro das formalidades. É. O ato lá de 8 de janeiro foi entendido como um ato golpista, tudo isso. As pessoas foram presas e tal. Tu imagina o Comando Vermelho ou o PCC tomando o Estado de São Paulo? Meu Deus. Tu imagina, cara. Tu imagina no lugar de pessoas de verde e amarelo lá protestando e querendo a mudança de governo, o Comando Vermelho tomando o Palácio da Guanabara no Rio de Janeiro. E falando, ó, acabou essa porra aqui, metade do Rio é nosso mesmo, agora a gente quer o resto. E aí? E aí que eu acho que vai ser complicado. Anarca Estado. Então, eles não querem isso. Eles preferem fazer negócio, pô. Ficar na portrada das portuguesas. E a política, a classe política, ela fica satisfeita porque ela não se sente ameaçada. Você acha que o político está preocupado se o trabalhador que sai às 5 horas da manhã tem o celular roubado? Não. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado que as pessoas andem no metrô ou no trem igual um enlatado? Ele tem segurança dele. O metrô cabe, sei lá, num vagão, o trem cabe nos 50 num vagão, eles botam 200. Mas o Estado hoje anda preocupado com superrotação no presídio, anda preocupado com outras questões. E esses caras não afrontam o poder do Estado. Me parece que essa conta fecha e fica bom para os dois lados, né? Olha só. Vocês fazem o negócio de vocês aí, tem uma legislação aqui que favorece. Não é interesse do Estado brasileiro acabar com vocês. Não é interesse nosso que vocês se revoltem. Não quero rebelião. E vida que segue. Tu não me atinge, eu não te atinge. Esse que está no meio aí, não. Esse que está no meio aí é a massa de manobra, paga o imposto, trabalha para a gente, trabalha na nossa casa aqui, cuida da nossa família e vida que segue. Agora, o dia que o PCC botar esse plano em prática, matar um senador, matar um promotor de justiça, um governador... E aí, o cara... E aí, o cara...